E aí pessoal, aqui eu vou tentar ensinar de maneira rápida as funções básicas do seu drone. Pode ser o seu drone, seja esse ou outro drone, para que você aprenda as funções do seu controle, tá bom? Então todo o controle vem, obviamente, com os dois joysticks aqui. Esse joystick da direita é para você ir para frente, para os lados, direita e esquerda ir para trás. Então quando você está lá voando, aqui que é para frente, para os lados. E esse daqui, para você subir para cá, para girar ele, tá ok? Para a esquerda, vai girar ele para a esquerda, direita vai girar para a direita e para cá para abaixar. Então você sobe e baixa ele, ok? Então vamos aos botões. Todos os controles têm essas funções aqui, esses botõezinhos aqui, para frente, para trás e para os lados. No meu caso, alguns são do lado do joystick direito, tá bom? No meu caso, eles estão aqui, esse, esse, que é o quê? Vamos lá ligar para vocês entenderem. Estou sincronizando, tá? Para cima, para baixo, padrão. Quando você está em um local diferente, por exemplo, eu estou na rua e está ventando muito para... E está levando meu drone para frente. Ou automaticamente meu drone está indo para frente, porque eu não consigo local estável. Qualquer outra coisa ali que você perceba que ele está indo para frente, você quer que seu drone vá um pouco mais para trás. Isso é ajuste pequeno, não é um ajuste tão grande, tá gente? Se for um ajuste muito grande, normalmente é o quê? É a hélice que está ruim, ou você está ligando torto, é alguma outra coisa. Isso é um ajuste, vamos dizer ali, básico. Aí você ajusta esses botões aqui do controle, que é o quê? Meu drone está indo um pouco para frente. Opa, esse botão aqui faz ele ir um pouco mais para trás. Vamos fazer o teste? Cada vez que eu aperto, ele faz um bip. Cada bip significa, vamos dizer assim, ele vai uma vez para trás. Então, fiz vez um bip, está indo uma vez mais para trás. Dois bips, está indo duas vezes a mais para trás. Três bips, três vezes a mais. Depende de cada drone aí, ele vai indo mais. Então, por exemplo, no meu caso de exemplo, ele está indo muito para frente, eu quero que ele vá para trás. Aí eu aperto aqui, olha, e faz o bip. Isso quer dizer o quê? Aqui eu apertei acho que três vezes. Então, ele está indo três vezes para trás. Aí você pensa, caraca, coloquei agora ele para trás e mudei de local, porque ele está indo para frente. Legal, eu consegui. Ele está indo para frente, fiz isso, coloquei três vezes para trás, ele estabilizou um pouco e parou de ir para frente e ficou reto ali. Porque eu coloquei para ir para trás, ele está indo para frente e ele meio que estabilizou ali. Legal, só que fui para o outro lado e ele começou a ir muito para trás, porque eu tinha colocado para ir para trás, só que estou em outro cenário que não preciso disso, eu tenho que voltar. Se você colocou para trás, bom, agora para frente, o contrário. E cada vez que eu faço um bip, ele vai indo para frente. E como eu sei que eu voltei para o padrão dele? Quando, eu vou demonstrar aqui, apertei, apertei, percebeu? Ele fez um bip maior. Significa o quê? Que você foi mais para frente e chegou no equilíbrio. Vamos dizer assim, se você foi uma, duas, três vezes para trás e você voltou agora para frente, uma, duas, três vezes para frente, você chegou no zero dele. Então, está no equilíbrio. E como você, para você saber, você não ficar perdido, ele simplesmente, o barulho fica um pouco maior. Você já sabe, opa, voltou para o equilíbrio, então está no equilíbrio. Aí, claro, se ele continua indo para o lado ou alguma coisa, aí é o modo que você liga, pode ser hélice. Normalmente, quando o drone está indo para o lado, tá, gente? Ele vai para o lado, alguma coisa assim, é hélice, você está ligando ele torto ou algo do tipo, tá? E, da mesma forma, esses outros dois botões aqui, que, como eu te falei, pode ser que estejam espalhados aqui, ó. Sempre são botões que estão junto ou dessa forma, ó. Eles estão aqui, que para ir para frente e para trás, e cada um está de um canto aqui também. Que é basicamente a mesma coisa. Ele está indo muito para a esquerda, eu quero que ele vá para a direita. Eu aperto para ir, para a direita, é a mesma coisa lá, ó. Cada bip, ele vai um pouco. Voltar, fez o barulho maior, significa que voltou para o equilíbrio, tá bom? Passar dessa fase, que essa fase você não vai utilizar muito, é mais configuração, tá ok? Não precisa utilizar tanto, mas configuração ali de local que você esteja usando o drone. Aqui os botões padrões do drone, né? Que é o quê? Para subir e descer. Como você deve ter visto no vídeo anterior, eu sempre indico que você está iniciando, sobe sempre por aqui, tá? Mas caso você prefira, também tem o botão que você aperta para subir. E lembra, quando você aperta para subir, ele não vai um pouquinho. Ele já vai em uma altura considerável ali. Então, tem que estar em um local aberto, já esperto ali, para conseguir controlar ele. Porque ele já vai para um local, para uma altura estável. E mesma coisa, esse botão aqui de baixo. E, gente, cuidado. Muitas pessoas pensam o quê? Ah, eu estou pilotando ali, bateu, eu apertei para descer e vai desligar. Obviamente, quando você aperta esse outro botão aqui, que é para descer, quando você apertar, ele não vai desligar. Porque você imagina, eu estou normal aqui pilotando, eu aperto para descer e ele desliga. Ele vai bater no chão. Então, não tem como ter essa função no drone. Alguns drones têm até um botão de parada rápida. Aí, depende. Você vai encontrar um botão que vai estar com um centrozinho de ajuda, ou alguma coisa assim, que é esse botão de parada rápida. Mas, é para controle específico, tá? A maioria, o quê? É de subir e descer. Então, você subiu ele, ou subiu por aqui, dá na mesma. Você pode apertar para descer também, quando você sobe por aqui. Você subiu e quer descer. Você vai apertar uma vez. Vai fazer o barulho, ó. Aqui, ele não vai descer, porque ele não está nem ligado. Eu posso apertar. Ele faz o barulho. Aí, ele vai, simplesmente, vai descendo devagarzinho. Tá ok? Aí, vai descendo devagarzinho e desce totalmente. Mas, é aquilo que eu já expliquei. Não adianta você estar batendo ou alguma coisa assim e aperta, que aqui, ele do nada vai. Não, ele vai estar batendo e vai continuar devagarzinho. Por isso que você tem que sempre pilotar em local aberto. E tudo para não correr esse risco, tá ok? Vamos para as outras funções. Mas, quase todo drone tem esse botão aqui de função 360. Que é o quê? O voo 360. Você aperta ele. Quando você aperta, ele fica, ó. Ele fica... Pode tirar. Ele fica apitando. Por que ele fica apitando? Porque você ativou o voo 360. Você está lá voando com ele. Normal, estabilizado. Você aperta aqui o voo 360. Ele fica apitando. Aí, você escolhe. Por que ele fica apitando? Porque ele está esperando você escolher. Se você for para frente, ele vai fazer um voo 360. Para frente. Se você for para trás, com ele apitando. Se for para trás, ele vai fazer um voo 360. Para trás. E, mesma coisa para os lados, tá ok? Então, você aperta. Ele vai começar a apitar. E você escolhe para onde você quer girar ele. Ele vai simplesmente fazer o quê? Quando você apertar. Se eu for, por exemplo. Apertei o botão aqui. Ele começou a apitar. E coloquei ele para frente. Ele vai levantar um pouco. Vamos dizer que ele está nessa altura. Ele vai levantar um pouco. E vai girar. E vai voltar ali um pouco. Ou pode ser que abaixe um pouco. Então, não faça se voo 360 é local fechado. Local aberto. Porque pode ser que ele vá. Bata no teto. Bata para o lado. Sempre local aberto. E não tão próximo do chão também. Uma altura considerável. Tá ok? Aqui as outras funções. Função de velocidade. Aqui é o mesmo sentido dos outros botões. Que é o quê? O barulho. Você percebe o barulho. Apertei uma vez. Fez dois bips. Significa o quê? Está na velocidade dois. Que é médio. Velocidade média. Velocidade três. Velocidade rápido. Você aperta de novo. Um bip. Velocidade um. Está devagar. Tá ok? E esse outro botão aqui. Normalmente desse lado de cá. Aqui atrás é mais difícil. O controle aparece aqui. Mas normalmente ele aparece aqui. E sempre tem um. Um iconezinho de bússola. Ou algo do tipo. Por quê? Porque basicamente ele ativa o modo sem cabeça. O que é o modo sem cabeça? Você tem que treinar bastante esse modo. Se você quiser utilizar um dia. Tá ok? Que até eu não uso muito. Eu acho um pouco difícil. Por quê? Porque se você está acostumado aqui. O modo sem cabeça funciona basicamente o quê? Ele literalmente vai perder a cabeça. O que é cabeça? Aqui. Você percebe o quê? Então se eu for para frente. Ele vai para frente. O modo sem cabeça. Ele não tem frente. Se eu estou assim. E apertar para frente. Ele vai para frente assim. Ele perde a cabeça. Então ele entende o quê? Que aqui é a frente dele. Então se eu girei ele totalmente para cá. E apertar para frente. Ele vai continuar indo para frente. Isso é bom para quê? Imagina que você está muito distante. Mas não adianta fazer isso. E se você nunca utilizou essa função. Vai piorar. Então eu indico o quê? Primeiro. Aprende em local aberto. Sempre. A usar essa função no modo sem cabeça. Que é o quê? Vamos utilizar um exemplo aqui. Eu estou em um local low. O meu drone foi para um local um pouco longe. Não estou conseguindo visualizar ele tão bem. Só estou vendo ele lá. Eu não sei se ele está para frente. Não sei se ele está para trás. E agora para trazer. Você ativa o modo sem cabeça. Olha lá. Ativa o modo sem cabeça. Às vezes quando ativa o modo sem cabeça. O controle fica apitando. Nesse caso só o drone fica piscando. Que está ativo o modo sem cabeça. Aí por exemplo. Meu drone está lá longe. Eu não estou vendo. Se ele está para frente ou para trás. Para conseguir trazer ele de volta. Imagina. Que eu não sei onde que é a cabeça dele. Exatamente. Você ativa o modo sem cabeça. Que é o quê? De qualquer jeito. Se ele estiver assim. Se ele estiver assim. Se você está apertando para voltar para trás. Ele vai voltar para trás. Tá ok? Mas estuda essa função antes. De você realmente usar ela assim. Tá bom? Então esse é o modo sem cabeça. Esse outro botão aqui. Ele é difícil aparecer diretamente no controle. Isso daqui é configuração. Você não precisa fazer de primeiro voo. Nem nada. Porque eu estou ensinando todas as funções do controle. E estou te mostrando o que é. Não tem aquele sensor que eu expliquei de início. Que é o quê? Você não pode ligar assim. Não pode ligar assim. E tudo mais. Ele tem também um segundo sensor. Vamos dizer assim de segurança. Que é quase que ir para o modo sem cabeça. Vamos dizer assim. O que você aperta. Ele fica piscando. O que ele fez aqui? Ele reconheceu o local estável dele. Reconheceu que aqui é um local estável. Mas isso não retira aquilo. Tá? De ligar no local estável. É como se fosse já um segundo sensor. Para você caso. Está com algum problema de configuração. Alguma coisa. Você aperta e configura ele. Outra forma em alguns controles. Essa mesma função aqui. Que é para você configurar a estabilidade dele também. Mas lembrando. Isso é configuração. Não precisa fazer isso quando você chega com o drone. É a primeira vez. Isso daqui é só para ensinar mesmo. Tá ok? Não tem esse botão. Você coloca o joystick dessa forma aqui. Que vai fazer a mesma coisa. Ele vai começar a piscar. E vai configurar a estabilidade dele de volta. E lembra. Tem que estar no local estável. Por quê? Porque ele vai reconhecer. E vai configurar lá dentro. Que aqui é um local estável. Para que ele consiga ficar configurado. E aqui faz a mesma coisa. Então gente. É isso. Todas as funções do controle aí. Aqui é um pouco diferente. Pode ser que o seu controle seja diferente. Mas basicamente sempre vai ter. Essas configurações de. Ir um pouco para o lado. De subir e descer. Aqui o botão. O joystick direito. É sempre para ir para o lado. O joystick esquerdo. É sempre para subir. Descer e virar ele. E aqui atrás. Sempre vai ter o botãozinho. Ou vai estar para o lado de cá. Ou para o lado de cá. Que é o voo 360. E também sempre vai estar o botãozinho. De velocidade dele. Pode ser que não tenha nenhum iconezinho. Aí você. Como. Caraca. Eu não sei como. Ele não tem um desenhozinho. Como que eu vou saber? Com ele. Não voando. Obviamente. Com ele parado. Mas com o drone sincronizado. Tu apertou. Fez esse barulhinho. Trilí. Três vezes. Significa o quê? Opa. Já sei que é o controle de velocidade. E mudei para velocidade três. Aí vai apertando até mudar velocidade um. Para você conseguir controlar melhor. Porque é um pouco mais lento e é melhor. Mas. Mesmo que o controle mude um pouco. As funções de todos os drones são bem parecidas. Só muda o local ali. Dos botões. Tá ok? Então é isso. Com essas informações. Você já consegue ter uma visão geral. E pode começar a praticar com o seu drone. Sempre no local aberto. Tá bom gente?